É isso aí de volta, bem-vindos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Gente, agora há pouco eu recebi aqui o carinho de um telespectador que me mandou um pão caseiro. Pensa num negócio bom, vou lembrar o nome dele daqui a pouco, né? Manuel Neto, um abraço, obrigado por ter interagido nas redes sociais também com o pessoal que gosta muito dele. Então, olha, muitas pessoas vendo o nosso programa, isso é bom demais, isso nos deixa assim em êxtase para fazer bem o nosso trabalho. Brigadão, hein? Mas eu quero começar mostrando uma operação da Polícia de Linhares, que conta com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e também a Polícia Militar. As imagens, eu quero no ar, põe no ar por gentileza. A polícia já fez a operação hoje de manhã passando pelo bairro, pelo bairro. Aviso, olha aí, ó. A todo momento é essa imagem que nós estamos vendo no décimo segundo, décimo segundo nada, décima sexta delegacia regional. A todo momento chegam presos. Eles são acusados de diversos crimes. São diversos os crimes deles aí, espalhados pela cidade. A polícia não fechou essa operação. Ela passa pelo bairro Aviso, passou pelo Shell e foi até o Pontal do Ipiranga. Atenção, moradores do Pontal. Pontal vive aquela expectativa já do Carnaval, né? Já vive a expectativa do Carnaval. E a polícia foi lá fazendo essa varredura. Polícia Militar, Rodoviária Federal também participou. E a Polícia Civil, até uma mulher tem no negócio. Dá só uma olhada. Ela está chegando agora na décima sexta delegacia. E uma operação que, repito, ainda vai perdurar por algumas horas. Ó, outro chegando. A todo momento, nesta manhã, este era o movimento. O que a polícia fez? Ela colheu muitos dados, fez uma investigação muito minuciosa nos últimos dias. E aí chegou a conclusão, chegou a conclusão que esse pessoal estava envolvido com a venda de entorpecentes, principalmente. Tem um, um deles, tem mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. E olha a galera aí que fez a bagunça, ó. O setor de polícia bem movimentado com a Polícia Militar, Civil e Rodoviária Federal, como vocês estão vendo nas nossas imagens. Tem mais gente aí. No Pontal do Ipiranga, as atenções estão voltadas para lá, porque, claro, é carnaval, não é? Está chegando o carnaval. E a polícia quer tirar de circulação drogas, traficantes. E ela diz que esse pessoal aí está envolvido. Um deles tem mandado de prisão em aberto. Agora, obviamente, que cabe à polícia embasar o inquérito e oferecer denúncia contra esse pessoal aí ao Ministério Público. É assim que funciona, viu, gente? Não basta prender. A polícia vai lá e prende, mas não basta prender. Não acaba aí, muito pelo contrário. É o começo da história, não é? E aí a polícia vai tentar embasar o inquérito para oferecer denúncia ao Ministério Público. Ao longo do nosso programa, eu vou falar mais a respeito dessa operação que ainda segue, nesse momento, em toda a cidade de Linhares e Pontal do Ipiranga. É assim que começamos. No rádio, na TV, a notícia chega até você. Eu vou me reportar agora a 27 de novembro do ano passado. 27 de novembro do ano passado, às 9 horas da manhã, eu estava junto com a minha equipe num confronto envolvendo o MST e a polícia militar. Foi em Humaitá. O MST, juntamente com alguns agricultores ali de Humaitá, eles queriam que a prefeitura construísse barragem para proteger as lagoas da região. Proteger de quem? Proteger da lama da Samarco, não é? E hoje eu vou mostrar que essa preocupação se tornou fato, se tornou realidade, depois que as águas baixaram. Peixes apareceram em alguns mananciais mortos, alguns tentando respirar, porque a lama da Samarco tomou conta. Eu vou trazer as informações agora no Ronda. Depois do confronto entre polícia militar e um grupo formado por agricultores e integrantes do MST, a comunidade de Humaitá voltou a ser notícia preocupante. É que lagoas que cercam a região e que contribuem para abastecer lavouras e os próprios moradores estão barrentas e com peixes mortos. Em 27 de novembro passado, os manifestantes se preocupavam exatamente com esta possibilidade, a de que a lama da empresa Samarco poluísse os mananciais e exigiu que a prefeitura construísse barragens para proteger as lagoas. Mas com as últimas chuvas, a barragem construída se rompeu, decretando um triste fim para muitas espécies de peixes. Há vários dias, é possível ver moradores tentando salvar os peixes, levando os animais para outras partes dos mananciais. O Wilson Marques não se conforma com a situação e explica o que aconteceu em relação a providências pedidas ao poder público. Nós ligamos para a polícia, ligamos para o corpo de bombeiro. O órgão mais próximo do meio ambiente que nós conseguimos falar é a central de Vitória, só que nós não conseguimos ainda entrar em contato com os órgãos do meio ambiente, tanto de Linhares como de São Mateus. Daqui a pouco nós vamos tentar entrar em contato com alguns deles, via internet, que liga e não atende. Nós já ligamos por alguns números, já tinha umas duas horas quase que eu estou lá em cima, lá tentando entrar em contato com alguém para ver qual o caminho para ser tomado. Seu Zezito é outro morador que corre contra o tempo para salvar várias espécies. Ele vive da pesca e chamou outros amigos para ajudar. Estamos aqui para se der arrumar a gente de pegar mais, nós pegarmos para salvar, colocar lá na lagoa de lá de cima. Agora, os moradores convivem com uma cena muito triste, a que mostra peixes tentando respirar em meio a muita lama. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a empresa Samarco já foi acionada para fazer análises na água, tomando conhecimento de mais essa notícia trágica. Os procedimentos que competem à Prefeitura foram tomados. A empresa informou através de nota que, em função da cheia do Rio Doce, causada pelas chuvas da última semana, alguns peixes ficaram represados num trecho entre a lagoa Terra Alta e a barragem construída em um canal que liga o rio à lagoa. Com o fim das chuvas nesta semana, a água baixou no trecho represado, o que provocou a diminuição na oxigenação da água, ocasionando a mortandade de alguns peixes. Pois é, e os moradores, sabe o que eles relataram? Relataram que a barragem que foi feita lá era muito pequena. Eu até entendo que, quando abriram... Pode colocar as imagens dessa matéria de novo, enquanto eu faço esse comentário rápido. Quando fizeram a barragem, eu até entendo que não se tinha ali uma previsão de abertura das comportas, as imagens da matéria lá. Esse era o confronto. Eu e o cinegrafista Manuel Neto estivemos aí, respiramos muita... Como é que é? Spray de pimenta. Deus me livre, quero mais não. Mas é o Maitá, gente. E aí essa é a lagoa. E aí os moradores lá agora reclamam que a barragem era muito pequena. E aí não comportou. É claro que na abertura das comportas, a vazão da água é imprevisível. Chegou aqui, chegava, aliás, 4 mil metros cúbicos de água por segundo. É muita água, gente. É muita água, bem verdade. Mas aí os moradores pediram, gente, vamos construir uma barragem maior? Vamos construir uma barragem para que a gente não tenha problema. E aí dá só uma olhada no que aconteceu. A barragem se rompeu. Olha, informação de última hora. Neste momento, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente estão nessa lagoa. Os técnicos da Samarco já foram avisados disso aí e vão para lá também para fazer análise da água, para ver o que se pode fazer para salvar os peixes. Eu vi muitas imagens de moradores ali dessa lagoa, eles mesmos fazendo isso, salvando alguns peixes. Não vão salvar tudo, não é? Não vão salvar tudo. Mas o prejuízo já está contabilizado. Eu tenho imagem da água que está chegando na torneira dos moradores aqui da cidade. Alguns deles, não é? Não é cristalino, eu posso garantir. Se tiver, pode colocar no ar. Porque daqui a pouco o doutor Oswaldo Ambrosio Júnior dá só uma olhada. Um mergulho nessa piscina, amigo. Eu não sei como é que fica o couro do cidadão. Não mergulharia nessa piscina aí. Mas alguém foi encher a piscina para tomar um banho, está calor, não é? E de repente, olha a cor da água. Essa aí já é de torneira, ó. Não dá para beber também, não é? Não dá para beber. Eu tenho aqui a nota da prefeitura a respeito disso. Nós vamos falar sobre. E direitos e deveres. Sabe por quê? Você não paga a água que você consome. Tem que pagar, não é não? E o produto quando chega desse jeito aí? O que é direito e o que é dever? Pode voltar aqui para mim. Nós vamos abordar tudo no Ronda na TV. Não perca. Já, já. Estamos de volta e olha, eu falei que ia lembrar o nome do rapaz que mandou um pão caseiro para cá, para a TV. Daqui a pouco eu vou distribuir um pedaço do seu pão caseiro aqui na emissora. Mas muito obrigado por nos assistir todos os dias. Trata-se do Elson Costa. Ele é morador aqui da região, vende um pão caseiro filé. O Elson, um abraço para você, viu, querido? Doutor Oswaldo Ambrósio, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Doutor Oswaldo vai abordar hoje direitos e deveres, quadro que eu criei e foi copiado por um monte de gente. Coloca lá a imagem daquela água, água em piscina, água na torneira. Teria coragem de dar um mergulhão nessa piscina aí, doutor Oswaldo? Não, creio que não, Zé. Não, né? Pois é. Condições normais, não. É isso, a água está chegando, gente, desse jeito que nós estamos mostrando. O telespectador, ele se preocupou, dá só uma olhada, ele foi fazer comida, ó. Essa mão eu conheço. Ele foi fazer comida, aí de repente, olha só, não dá para fazer um arrozinho aí no negócio, não, não. Não, rapaz, está aparecendo aquele famoso mijo de égua. Doutor Oswaldo, o negócio é o seguinte, se a água chega desse jeito, desse jeito aí, e agora eu vou dizer que nós pagamos a água. Então, nós estamos falando de um negócio. Isso não está de graça. É um serviço, tudo bem, mas o cara recebe o talão de água todo mês. O cidadão é um consumidor do serviço de água e esgoto do município de NERD. Aí, de repente, ele vê essa situação aí, ó. Como ele compra esse produto e não quer dessa cor, o que é que ele faz? Devolve o produto? Como é que é o negócio? Direito de deveres. José, ele pode ir, inclusive, ao Procon. Ah, é? Pode ir ao Procon e dizer, olha só, a água, ela é em cipre, inodora e em color. Dizem que era, até alguns dias atrás. Ela está amarela. Será que ela está apta ao consumo? Ela é potável? Tá, mesmo sendo potável, essa aparência, ela é normal? E começar a questionar isso e ao Procon e dizer o seguinte, olha, eu quero a diminuição do preço. Porque ela não é cristalina. Ela está amarela. E aí o Procon vai acionar o SAAI, que com certeza vai apresentar uma justificativa. Se plausível ou não, nós não sabemos. E também podem exigir, também, esses consumidores, eles podem exigir a análise técnica dessa água. Para saber se ela realmente está apta ou não ao consumo. Isso pode ser feito também através do Procon ou através dos juizados especiais da Fazenda Pública da Comarca de Linhares. E lá no Fórum Desembarcador Mendes Vanderlei, setor de reclamação, e dizer, olha, a água está amarela. E eu tenho dúvidas quanto à qualidade desta água. Eu quero que o juiz intime, notifique aqui o SAAI, para que ele me comprove que essa água está apta ao consumo humano. E por que ela está amarela. E quero também o abatimento, porque eu não quero água amarela. Eu quero água cristalina. Pois é. Inclusive, José, pedindo, inclusive, uma indenização com o dano moral. Porque ele está sendo obrigado a consumir uma água de má aparência e de má qualidade, talvez. Pois é. Então, pode voltar lá com as imagens lá. Eu tenho uma nota da Prefeitura sobre a água dessa cor aí. O que tem ali embaixo, hein? Aqueles pontos pretos ali, é o quê? Isso não saiu na torneira também, não, né? É outra coisa. Nós só estamos falando da água ali, com um certo lodo, um negócio assim, mais ou menos, que deixou dessa cor. Na verdade, é isso aí, ó. Olha só essa água que chega, né? O rapaz nem lavou o dedo, olha lá. Mas, enfim, a Prefeitura mandou uma nota que diz o seguinte. O SAAI de Linhares informa que a água está tratada, está sendo distribuída de acordo com o que determina o Ministério da Saúde. Segue a nota. No entanto, ao chegar à torneira, como nós estamos mostrando aí, de alguns bairros da cidade, o produto apresenta coloração, né? Que aí esqueceu de colocar uma outra palavra aqui nessa nota, né? Coloração o quê? De repente diferente, né? Então, vamos lá. Segue a nota. Uma empresa foi contratada... Atenção, Linhares. Atenção, moradores. Atenção, esse morador aí, ó, que mandou esse vídeo aí, ó. Uma empresa foi contratada para identificar o que está acontecendo, né? Percurso entre as tubulações e as residências. Porque o problema pode estar, então, dentro dessas tubulações aí, doutor? Na distribuição. Sim. E aí o problema é de quem? Do SAAI, que vai ter que dar... Do prestador de serviço. Correta, é, é, prestar, correta manutenção, sobre pena de ser responsabilizado pelo Estado juiz, pagar multa e até mesmo de prisão, ósseo. O problema tem que ser identificado. Qual é o direito do consumidor? De ter o serviço que contratou bem prestado. E qual o dever da operadora? Prestar o serviço que se colocou a prestar mediante pagamento de uma tarifa, de taxa, de forma adequada. Então, se existe o problema, tudo bem. Não sei se realmente o SAAI tomou essa providência. É um início, tá? Porque já deveriam vir à tona e justificar, inclusive, dizendo qual é o problema e qual a solução do problema e qual o tempo que levarão para solucionar o problema. Porque, sinceramente, isso é caso até de intervenção do Ministério Público, da Defensaria Pública e outros órgãos que defendem a coletividade como um todo, Oséias. Muito bem. Obrigado, doutor Oswaldo. Então, gente, para fechar isso, a empresa foi contratada. Agora, o que a gente espera aqui, o nosso programa é apolítico. O que nós estamos dizendo aqui é que esperamos que o problema seja resolvido. Não adianta fomentar o problema só e deixar lá, né? Eu não quero ganhar eleição nenhuma. Eu não sou candidato. Eu sou um agente do povo. Então, o que eu quero é que o problema seja resolvido. Daqui a pouco, gente, vamos voltar com outras informações. Uma prisão importante é em Guriri. Eu vou retomar as imagens do Pontal do Ipiranga, porque lá também teve prisão hoje de manhã. E outras informações. Perde não. De volta, gente. O negócio é o seguinte. Muitos flagrantes, inclusive de polícia, chegam aqui para o nosso programa. E alguém se pergunta, ah, mas não foi a polícia que fez? Olha, tem muitos internautas que são até jornalistas. E eles registram fatos e municiam também o nosso programa. Vou dar um giro pelo Estado agora, hein? Vamos para a Serra. Porque a polícia achou um rapaz que estava em atitudes suspeitas e com uma arma de fogo na cintura. Mas não deu outra. A população manteve contato... Olha a perninha do cara lá. A população manteve contato com a polícia e a polícia foi lá e prendeu o rapaz. Será que amarrou a perna também? Aquela perna levantada ali é o quê? É algema? Será que é algema tripé? Mas está aí, foi preso, levado para a cadeia. Aí o policial civil expõe a arma dele. Alguém vê uma pessoa armada no meio da rua? Passa por ela? Ela não fez nada? E de repente a população não se pergunta, o que é que este rapaz, o que é que esta pessoa estava fazendo armada no meio da rua? É um erro não fazer essa pergunta, viu? E a população não quis nem saber. Dá só uma olhada. Já chamou a polícia, a polícia foi lá e fez a apreensão da arma, das munições. Olha lá, o rapaz que quis levantar a perninha. Agora eu entendi. Agora que eu fui entender. É isso aí. Então está preso, né? Está preso. Está sob poder agora da polícia para explicar que história é essa. E tinha dinheiro com ele também, ó. Tinha outros pertences com esse rapaz aí que acabou sendo preso. Pode voltar aqui para mim. Muitos jovens acabam com as suas vidas assim, não é? Desse jeito aí. Agora teve uma prisão importante também. Nessa câmera aqui, por gentileza. Teve uma prisão importante também, sabe? Aonde? Em Guriri, norte do estado do Espírito Santo. Mostra a imagem. Mostra a imagem. Este rapaz que aparece na imagem é Leandro Assis. Leandro é esse jovem que acabou sendo preso, considerado até pela polícia, um elemento de altíssima periculosidade. Sabe qual é o histórico dele, que a polícia está dizendo que é dele? Em 2011, lá na Grande Vitória, na região ali de Cariacica, Leandro mandou matar, ou teria mandado matar, de acordo com a polícia, quatro pessoas que estavam no caminho dele, atrapalhando seus objetivos, não é? E aí acabaram morrendo. E o Leandro é apontado como autor, não é? É uma chacina. E ele estava em Guriri, norte do estado. A prisão aconteceu ontem e ele já está no presídio lá da cidade. Foi preso com mais de quatro quilos de craque. A polícia suspeita que ele estaria comandando um certo tráfico de drogas. Pode deixar a imagem? Pode deixar. Ele estava comandando um certo tráfico de drogas lá no balneário. E ainda tinha com ele 29 mil reais em dinheiro. Dá-lhe, Guriri. Você lembra que há alguns dias eu falei aqui de um roubo em uma residência, onde levaram mais de 200 mil reais? A polícia, antes do carnaval, está fazendo uma varredura lá em Guriri. E tudo isso aí foi apreendido com Leandro de Assis, que agora vai ter que se explicar. Principalmente sobre a suspeita daquela chacina lá de 2011, que a polícia disse que foi ele, né? Agora tem que embasar o inquérito também. É que eu já disse aqui e aprendi com o doutor Oswaldo Ambrósio. Não terminou na prisão. Apenas começou na prisão. Agora tem que embasar o inquérito para provar que esse material é dele, né? Nós não temos aqui o depoimento que ele deu, mas está preso. Prisão feita pela polícia de Guriri. Para finalizar o programa, já que nós estamos falando de balneário, mostra aí operação, resultado de operação lá no Pontal do Ipiranga hoje de manhã. Presos que chegaram na 16ª delegacia. Foi aberta a caça a pessoas que estão comandadas de prisão, envolvidas em algum crime nos balneários. Falei de Guriri, agora veja. A maioria desse pessoal que vai chegar aí é do Pontal do Ipiranga. Mas tem gente do bairro Aviso e também do Shell envolvido aí em alguns casos, que a polícia disse que está. E eles chegaram hoje de manhã à 16ª delegacia regional. A operação ainda não acabou, ela segue. E deve varar inclusive o sábado, não é? Já que algumas prisões, de acordo com a polícia, não aconteceram ainda. Então é uma operação que ainda não terminou. A polícia está atenta com relação à movimentação dos balneários e dos bairros também. Tem até uma mulher presa. Dá só uma olhada aí, ó. Agora vai ter que se explicar na delegacia. Então é isso aí. O Ronda fica por aqui, gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir, estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau.